120 fps cravado. Queria eu. Capítulo 8. Guiada por demônios. Três dias mais tarde, perto da fronteira dos Hermos. Mano, deixa ele sem montaria. É tão legal, velho. Se o profeta estava certo, então o acampamento do Prado Guerreiro fica logo depois do Kumi. O vento no Kumi bate. Eu sei, Karen. É que nunca pensei que veria o dia em que teria que lutar com o Kumi. Contra meu próprio povo. Lembre-se, Troll. Com essa gema de alma, você pode capturar o espírito de seu amigo Grito Infernal sem feri-lo. Mas você precisa levá-lo até a minha base imediatamente para libertarmos Gromast do controle dos demônios. Eu agradeço sua ajuda, senhorita Proudmour. Mais outro dia que achei que nunca fosse ver. Somos dois. Voltarei à minha base e ajudarei você como puder. Boa sorte, cavaleiros. Vamos pegar o Troll Grom na pokebola. Temos que pegar. Isso eu sei. Pegá-lo eu tentarei. Os espíritos se enfurecem ao seu redor. Gromast do Gromast do Grito Infernal. Eles sentem sua angústia. Seu pesar. Grito Infernal é como um irmão para mim, Kaerne. Mas ele e seu clã sucumbiram à influência dos demônios. Se não conseguir salvá-lo, meu povo poderá ser amaldiçoado para sempre. Mano, deixa ele sem montaria. É tão legal, velho. Sério. Puta, mas ele caga para mim, mano. Eu adoro ele sem montaria, velho. Os espíritos estão inquietos. Vou mostrar como é... É difícil fazer um cerco... Para o meu amiguinho. Eu tenho o bestiário já? Não, né? Vai ser só o Ivern. Só o Ivern, mano. É só isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Aquela exploradinha básica. O que é isso aqui? Ah, é o circo. Para capturar o Grom, você usa a bola da Jaina. É especial, não é nenhuma dessas. Não já é nem suas bolas. Vai fazer um Grind aqui, ó. Sim, vai chover muito os Orcs. É verdade. Estejam preparados para tamanha chatice. Desce a lenha neles. Por isso que eu estou mandando muita gente pegar lenha aqui. Queria achar um laboratório Goblin. É, vou fazer mais uns Grunch. Precisamos de mais lenha. Para a gente garantir aqui no Corpo a Corpo. Porque os bichos é sinistro, né? Aquele dano do caos que eu expliquei. Aquele dano do caos que eu expliquei. Aquele dano jogando o Jungle. Fazendo Grind, né, velho? Atacar o Jungle, foda-se. Master Ball para não ter chance de fuga? Deve ser, então. E essa bela caveira aqui? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Peraí que o caminho até lá é chato pra caralho, velho. Lu, todos nós fizemos isso. Não dá pra escapar. Primeira vez ficar matando ele sem parar e não acabava a missão. Falei, caramba, não é pra matar, velho? Que isso? Olha o tal de torre, ó. Tá aqui, entra a cara da base deles. De cara pra Jaina! Vou explorar o resto agora. Sem tauros, foda-se. Ele voltará à vida. Ok, já tenho dinheiro suficiente. Só esperar melhorar a fortaleza aqui agora. Com duas catapultas a gente já pode começar a brincar. Mas não é Família Feliz Centauro. Não tem essa não, velho. Família Feliz Centauro. Eu mereço. É, aqui leva a base deles também. Não, aqui parece que é outra base. Opa! É uma pequena base. Dá pra matar. Inclusive o catapulta vai querer dar a volta para o lugar mais difícil. Primeiramente vamos fazer os domos. E aí sim, todo mundo vem pra cima. Lobos. Catapultes. Você é o cachorrinho dos humanos. Nós servimos somente a legião. Nunca vi um orc possuído pelo capeta falar tão calmamente. Será Jaina! Jaina, vai defender seu povo lá, minha filha. Tirando férias aí? Volta a fonte de cura aqui. Tem mais uma fortaleza? Ainda não. Pode construir outro negócio desse aqui. Melhora a lança, a armadura. Pode fazer mais desse negócio aqui também. O que é isso? Ah, agora que vai ser muito bom. Tira minha monta aí, inferno! Segure-se todos! Continuem lutando, meus guerreiros. Temos que alcançar a grita infernal antes que seja tarde demais. Talvez já seja. Trabalho, trabalho. Trabalho, trabalho. É o que eu falaria, pra você ver esse demônio chovendo do céu também. Word, word. O que é isso que vocês estão parados aí de mim, gente? Vai pegar... Ih, rapaz, tem infernal atacado. O infernal realmente vai destruir muitas coisas aí. Porque o que é forte contra ele? Ataque de magia. Eu só tenho os xamãs pra fazer isso. A cidade de nossos aliados está sendo atacada. É difícil. O bicho dá muito dano. Dá muito dano e tem emolation ainda. Tá, agora preciso de muita madeira. Para expandir para a base lá de cima. O que é isso aqui? Uma cachoeira, foda-se. A gente tá vindo pra cá, vê o que que tem. Pode ficar aqui uns grunts só pra defender a base mesmo. É, não tantos, porque senão eu não vou ter como rodar com o exército aqui. Precisamos de mais lenha. Arpias. Arpias. O infernal vindo aqui. Outro pra trabalhar. Minha vida. Pois não? Sim. Estamos sendo atacados. Pesquisa concluída. Trabalho feito. Trabalho feito. Nossa cidade está sendo atacada. O cara nem não é atacada, não. Infelizmente, acho que vou ter que deixar a carne que ela vai defender. Pois não? Muito falhada essas torres aqui. Não é efetivo. Estamos sendo atacados. Tempestade, terra e fogo. Então, vamos lá de novo. Pesquisa concluída. Fica aqui o chamã. Como posso ajudar? Com um prazer. O que foi? Eu colocava os dois docking na entrada pra ficar espanhando aquele tal de cura. Também é uma boa. Boa. Isso. Estamos sendo atacados. Isso. A base aqui. Ah, mas o que tem que eu queria? O... Godwin Slam. Vamos, 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 300 Mas se a Jaina estivesse ajudando vocês seria muito mais fácil Mais infelizmente ela tirou férias, como eu disse Bem, agora vem para cá Vai lá ajudar a desmatar a floresta inteira agora Pois não O que foi? O que foi? Pois não, Zog Zog Mestre Dabo Que que é para eu fazer? Pesquisa concluída Hã? Como posso ajudar? Agora ele está a juntar dinheiro para expandir a base Por isso que eu falo, mano, o WoW não faria o sucesso que fez sem Warcraft É apenas a verdade Por isso que eu acho que eles não vão cuspir no jogo e falar que a gente não vai arrumar nada Eu acho que pode demorar um pouco de nível No Man's Sky, mas eu acho que eles vão deixar o jogo bonito Caraca, choveu infernal em cima da gente Vamos lá, o jogo Vamos lá que o bicho tem muita magia, é realmente chato na pele Acho que já da para conseguir um negócio desse, né? Posso fazer isso? Sim Posso fazer isso? Sim Ainda é que você esqueceu de pesquisar o veneno Eu estava sem recurso na verdade, mas agora pronto Pois não Suabo O que foi? O que foi? Aguarda ai cara Máscara da morte O ataque do herói passa a entregar vida Meus velhos ossos doem Meus velhos ossos doem Tá fora isso, acho que aqui só vai dar na base deles de novo Um dos caminhos que leva a base deles, né? É, aqui tem uma pequena base, dá para atacar A cidade de nossos aliados está sendo atacada O gay Precisa de mais outros Meus velhos Vem para cá, supura Os caminhos que devem ser atingidas O que desejo que fosse A gente não precisava ter corrigo É só ficar aqui paradinho Agora mesmo Aos quatro velhos O que foi? Vamos de lado com isso. Mira aqui, 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 aqui. Cadê meu outro doctor? Construa mais docas. Pois não? Tinha feito dois doctors. Um tirou férias, aparentemente. Um, sim... Crá. Me delícia. Estamos sendo atacados, Swap. Nas costas não mano. Sacanagem. Cadê, cadê, cadê! Cadê tua cintura, tua cintura? Ah, infernal nasceu em cima da gente Esse curaque agora Pra não gastar minha mana Ah, não Infelizmente, posso nem construir meu salão, né, velho Ah, caralho Tem que fazer umas defesas aqui Destruir as bases e diminuir as incursões dele É, destruir todas que eu tenho visão aqui, pelo menos Talvez aqui tenha alguma coisa ainda, tem que dar uma olhada Só recuperar a vida Os órgãos com sangue de demônio Mudaram de cor, teve alguns detalhes a mais Aparentemente Estou com mais detalhes, principalmente nas presas Está bem diferente Que antes era só literalmente o bruto com a cor vermelha Agora eles estão realmente mais bestiais Estão essa cara de bobo aqui, por exemplo Só ver vermelho Estou com um aspecto mais bestial mesmo Eu achei legal até A empresa que fez os modelos Eu não tenho nada pra reclamar com eles De novo, cadê meu doutor que eu chamei aqui Ah, eu estava sem barraca Outra base aqui Pronto pra trabalhar A cidade de nossos aliados está sendo atacada Foda-se Alguma coisa aqui, acho que não né Outra base aqui, que dá pra se expandir Mais cavalgaventos Esperando a hora Pesquisa concluída Construiu mais toques Eles vão encontrar 20 toques Que nem no Starcraft Pois é Assim funciona pelo menos Vem aqui um de vocês Preciso de umas coisas aqui Para defender nossos pobres mineradores Só querem trabalhar Aqui vocês morreram né Se usasse tudo isso aqui Que está parado na base Ficando com as áreas levemente cheias Vamos fazer aqui Mais uma catapulta Porque tem muita condição Para derrubar lá dentro Nada aí Jaina Abandonou a galera Mas eu estou aqui Agora sim tem outra ajuda Se conseguir fazer mais um xamã Também acho que seria bom Mas estou com o limite Vamos pegar ajuda aqui Pois não Vamos pegar uma ataca Vamos pegar uma ataca Onde for Vamos pegar uma ataca E o mundo é magia 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 Nossa cidade está sendo atacada O que é isso? De novo Deixe minha barraca em paz Inferno Trabalho infinito e além Sim, infelizmente eu teria que spawnar todos Vamos começar o ataque aqui Vamos entregar por essa região aqui Aqui tem uma entrada também, vamos atacar daqui Pelo meio E o outro chamar que eu ia colocar no grupo ia atacar Olha a diferença de ter um Goblin desse Aquele save maroto antes da investida Vamos lá galera E rapaz, acho que alguém vai ser atacado por A galera presa aqui O Goblin também pode me ajudar Parece que não é a base final ainda Estou precisando dos caras de lança em cima O que foi? Estamos sendo atacados Com um Gasper Sim Pela honra Sim Olha a Jaina avançando Vamos lá Jaina Não é a Jaina Mas... Alguma coisa Alguma ajuda Calma ai, é só lança na cara velho Por que vocês não focam as torres Por que vocês não focam as torres? Estamos sendo atacados Meus verdes, vamos sustentar Precisamos de mim Se essa estratégia dos Wyverns funcionar no multiplayer Por que não funcionaria em uma campanha? Os espíritos estão no guiaia Pela honra Sai dai, meu filho Ah não Infelizmente esse infernal é muito chato Ah meu deus volta que deu muito ruim Volta que eu preciso Cuidar desse problema infernal literalmente Antes de qualquer coisa Tem inimigos acima? Daqui morreu Estamos sendo atacados Ouvi os chamados O que foi? O que deseja Esperando ordens O infinito e além Como posso ser? Diga chefe Uff Tá Aqui está limpo Geralmente construí as torres Vou tentar construir mais Não quero ninguém ficar aparecendo na coleta de ouro aqui E a barricada de casas a gente faz aqui em volta da mina É É Vamos para essa mina aqui O que deseja? Aqui eu desejo que vocês construam uma torre O que foi? Pesquisa concluída Trabalho, trabalho E para de pegar madeira para cá Para não abrir mais espaço na base O que foi? Pega para cá Imagina o difícil Quanto de infernal que não deve vir né velho Hum Trabalho feito E aí Wyvern chega perto para se curar aí mano Vamos voar Trabalho feito Enquanto isso acho que dá para esconder aqueles zips zaps um esperto né Só repara aqui, repara aqui Faz mais uma torre aqui e aqui Trabalho, trabalho E uma aqui É para já Vixi, onde vocês estão indo mano? Trabalho feito Nossa cidade está sendo atacada Enfim, eu só queria responder um zipsplender lá Só queria responder aqueles zaps split Só isso Trabalho feito Tem inimigos acima Sim Aproveitando que eu estou aqui meus caros peões Repara para mim minhas catapultas aqui porque Elas estão sendo levemente focadas né velho Com prazer Nossa cidade está sendo atacada Ô meu caralho de óculos mano Precisa da minha ajuda? Mais trabalho Mais trabalho peões, vamo lá Agora veja O corno vai destruir na toa ainda né velho Ô desgraça Olha que bicho chato velho Meu deus do céu Não gosto de torres Tem uma base menor Ah tem uma base menorzinha aqui ó Olha aquela base menorzinha Trabalho feito Precisa da minha ajuda? É que eu me lembre É que a minha memória dessa missão é que era tipo uma linha reta até o gron cheio de base mas aparentemente é isso mesmo Ah e repara que também tem essas coisas aqui que estão fodidas Cheguei atrasado meus caros amiguinhos mas eu cheguei para ajudar vocês Eu sei porque está todo mundo demorando pra caramba mas eu cheguei Lá vem né velho Lá vem aonde agora A cidade de nossos aliados está sendo atacada Foda-se Pai Pai É o peão dele Olha como é que é o peão Olha como é que é o peão Olha como é que é o peão É um espectro mais bestial Legal Não Olha como é que é o peão É um espectro que precisava Réveio Pai Para o peão Pai Fica Vamos lá Fica 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 Falta Fica 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 Fic Fica 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 Ah, aqui temos os demônios, vamos descer aqui de novo, aqui é o caminho para o Grom, vamos nele agora, vamos ter a última base lá, para que é apressar né, então legal, é gente, não pega atalho não, tá, faz o caminho direitinho, para de nascer em cima de mim, inferno. Vem aqui para essa fonte todo mundo, agora está top aqui, só que agora tem, 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 nossa cidade está sendo atacada, não dá para morrer aí, precisa da minha ajuda? Oque sobre oidity do Grom, nãoHEN! Ah, o peão está reparando nossos catapultos ainda, eu até que aparelho o serviço dele, ah relaxa, eu vou parar aqui agora ele vai conseguir terminar, não lembre se já invade a fortaleza do Grom, se não tiver mais outra, galera. Vamos ver né Pronto, pode trabalhar peão, fica a vontade Desculpa ai Vou colocar na defesa primeiro né Bora zang, só falta 6 horas de live Tranquilo, estou completamente sem sono Ainda mais com o bando de infernal me enchendo o saco Aonde agora? Ai foda-se Ai eu realmente não dou a mínima Só queria saber, cadê a Jaina? Que eu me lembro a Jaina nessa missão, ela estava presente Tudo bem, acho que ela ficava aqui parada Mas não estou vendo ela nem aqui É, sei lá Vamos lá rapazes, vamos atacar Pela honra Sim Pela honra Pela honra Infelizmente o Wyvern não tem roubado né O Wyvern é tão roubado que não tem a versão do... A versão do... A versão do... A versão do... Dos Wyvern Porque imagina o quão ridículo que ia ser Vamos lá, rushou, rushou Rush B, rush B Agora Traw Agora Traw Vamos cruzar na torre Traw Vamos aqui ó, Traw Cadê meu, 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 doctor? Morreu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos sendo atacados Estamos sendo atacados Como pode ser? Nossa cidade está sendo atacada Preciso de um doctor, gente Pela honra Olha esse caerna, velho Olha esse caerna, bicho é monstro Estamos sendo atacados Aí você morreu Aqui é tower defense agora, velho Não virou mais... Essa base agora chama tower defense Olha o nome dessa base aqui É próximo Trabalhe, trabalho Pesquisa concluída Alguém chamou o doutor? É... É... Tendo um problema Tendo um problema Tendo um problema aqui Tá destruído Tendo um problema Leva as ruas para brigar Não, não dá, velho Infelizmente eu não estou vivendo de elfo, né? Sim Isso é um bagulho da hora dos elfos noturnos Eu ia falar dos elfos noturnos Sem levantar as construções para brigar com o seu inimigo Sim Olá, tudo bem? E aí... Me trelo, né velho? Me deu o escudo de relâmpago, velho Acho que não afeta as unidades voadoras Não, é tão beleza Só chego um pouquinho perto para se curar, senhores Sim, chefe guerreiro É o Kaern Realmente, ele consegue levantar a torre nas costas e bater com ela Bom, tá bom! Os espíritos estão inquietos Sim Agora, temos apenas demônios para enfrentar a reta final da missão Pegaremos você, Groll E salvaremos sua vida Não tema, meu caro Seu amiguinho, Troll, chegou Segue o Kaern Porque ele está sempre no melee Aí é mais certeza que vocês vão atacar Porque o Kaern que eles já estão mostrando Eu sou o chefe guerreiro Estamos sendo atacados Inclusive é aquele Groll que eu usei Naquele mapa de roleplay aqui Groll O Groll selvagem apareceu Ou Mas, você precisa vir comigo. Fecha a tela no Pokémon. E aonde você vai me levar, garoto? O destino se aproxima. Lord Manorot é nosso mestre agora. Quem? Você não está fazendo sentido? Ah, Traum. Você sempre acreditou que os demônios corromperam nossa naça. Mas isso era só meia verdade. A galera falou pela mente, sem mexer a boca. Fato curioso. O Grom se chama Grito Infernal, mas quem gritou foi o Traum. Traum a tua! Traum a tua! Traum a tua! Eu te chamo! Que é o... Ah, tem que usar a gel. Pronto, o Senhor ainda morre. Vamo lá, vamo bora. O bicho é tão OP que ele nem morre. Aos quatro grupos! Grom, foi capturado! Oh, meu deus. Meia verdade Curiosidade, Grito Infernal não soltou Um Grito Infernal na campanha inteira Por que ele é Grito Infernal? Os espíritos estão inquietos Log regar, Nogu Vamos logo com isso Vamos logo com isso, Jaina Jaina Proudmoore A Jaina já deu no pé O Grão estava level 10 também Só que ele fica mega roubado É isso aí, gente Acabamos a campanha dos Orcs Curtam a cinemática agora Assim como eu vou curtir Porque eu espero que tenham mudado ela também Porque é uma cinemática muito icônica Para o jogo Sai, capeta Sai, capeta Sai, capeta Sai, capeta Saiu Gromach Troll Eu vejo tudo com clareza agora Eu lamento Lamento muito Ao inferno Com suas desculpas Agora o que preciso É que me ajude A salvar nosso povo Manorot Devemos enfrentar Manorot No desfiladeiro Então vamos Não quero deixar O desgraçado esperando Só de desculpas Só desse zoom Eu já fico surpreso Porque eu não sei se tinha no jogo Ou se a Blizzard realmente fez alguma coisa Acontece Tá igual Tá igual ao jogo básico Igualzinho Já era essa qualidade na época Que era impressionante 2003 2003 Não pare possível Sabia que viria E vejo de trouxe o poderoso grito infernal O sangue dele me pertence Assim como toda a sua raça Bastarda Estou até arrepiado aqui Sério Olha essa qualidade Para uma cinemática de 2003 É impressionante O garoto Acreditava que você podia ser salvo Mas ele não sabia O que queima em sua alma Grita aí Grita aí malandro Cadê o grito infernal agora Vai lá Toma Pegou uma corzinha de leves O gromacho é foda É foda Filho dele é um merda Esse ele é foda Morreu fazendo o que sabia fazer melhor Gritando infernalmente Até o olho dele voltou ao normal Olha esse cabelo do grão Olha esse cabelo do grão Melhor que o meu Curiosidade Trau soltou três gritos infernal Grom soltou um Manda seu grito infernal por eles Não dá Infelizmente Não dá Se inscrevaem E osotic E todos os japoneses